De hoje em diante vou mudar meu proceder Não quero mais saber de rolo em minha vida Até alguém que eu adoro loucamente Vou apagar da minha mente, eu não quero mais saber Até alguém que eu adoro loucamente Vou apagar da minha mente, nem que eu tenha que sofrer Já me cansei de viver no desatino E sempre culpa o destino do que possa acontecer Meu sofrimento, podes crer, não é eterno Por mim podes ir pro inferno, eu não quero mais te ver Meu sofrimento, podes crer, não é eterno Por mim podes ir pro inferno, o que eu quero é te esquecer De hoje em diante vou mudar meu proceder Não quero mais saber de rolo em minha vida Até alguém que eu adoro loucamente Vou apagar da minha mente, eu não quero mais saber Até alguém que eu adoro loucamente Vou apagar da minha mente, nem que eu tenha que sofrer Eu não quero mais saber Até alguém que eu adoro loucamente Eu não quero mais saber Eu não quero mais saber